E aí nós temos mais um vídeo Hoje eu não vou jogar Hoje eu não Eu vou baixar um fulub Não Tem alguém fugindo Um bug bem legal Só um bug Que elas tem todos um bug Eu só sei bug Ah não, ah não Só vou botar um bug Só um bug Só um bug Eu não quero ver Virem se fizer uma ideia Deixo Um like Deixo Um like Você Você que vira policial Porque aquela vez Eu tava dando Vou servir por aqui Deixo Você queira Deixo 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 Tá Tamo chegando Tô chegando Virem Mas não posso porque tem um piscineiro ali E pera um pouquinho Eu não sei como eu vou voltar Pronto, sou o piscineiro Agora, estão vendo essa coisinha vermelha? Eu vou pisar nela Olha o que acontece Mas só deu porque foi preço Vou dar reset Mas vocês viram que é muito legal esse bug Tem que contar esse bug Daí eu vi Você gostou desse bug Tem que contar muito esse bug Deixa o like Esse bug é super legal Pra vocês não Ficar a fugirem Mas vou botar Já peguei essa arma Como que pensei ela morreu Eu vou ser policial Eu vou ser policial Não dá pra fazer isso aqui Não dá pra fazer isso aqui Não dá pra fazer isso aqui Não dá pra fazer isso? Tá saindo Agora eu vou botar Eu vou voltar lá no lugar policial, isso não dá certo. Já? Já ele levantou? Já ele levantou? Trude. Tudo aqui? Tudo aqui? Tudo aqui? Tudo aqui? Tudo aqui? Tudo aqui? Acho que eu vi... Acho que alguém... Tô com o cartão. Como é que ele pegou o negocinho? Não perdeu ele. Ele não pode pegar o negocinho... Tá tampado. Não perdeu ele. Não perdeu ele. Não perdeu ele. Não perdeu ele. Eu sei que eu tô de bichilinha. Tô vendo que eu tô de bichilinha. É que eu tô de bichilinha. Não, né? Tô vendo. Tem que tamper o buraco O policial tá ali O policial tá ali O policial tá ali